Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais um super vídeo aqui no canal a respeito da mesa proprietária Plot Trading. Para quem não sabe, eu passei no teste da mesa proprietária e hoje eu estou no meu décimo dia de operação. Então vou mostrar para vocês como foi o resultado desses dez primeiros dias de pregão. Lembrando que você, nos dez primeiros dias, você não pode atingir o seu MRD, que é a sua perda máxima diária, certo? Você não pode atingir mil reais, no caso que é o meu plano, que é a perda máxima por dia, durante os dez primeiros pregões. Se você atingir esse valor, você é eliminado da mesa. Beleza? Então vou mostrar aqui para vocês como foi essa semana. Essa semana foi muito dura, dólar muito ruim de operar, é complicado demais. Eu levei vários stops, eu só não estou tão desanimado assim, porque até meus mentores, né? Teve algumas pessoas aí que levaram stops também essa semana, então o mercado estava difícil para todo mundo. Porém, eu estou um pouco triste porque eu não consegui meu gerenciamento, né? Eu arrisquei demais e acabei saindo no prejuízo. Então, para quem não sabe, meu operacional é baseado na teoria de Dow. Eu utilizo alguns indicadores, CCI, regra de coloração, algumas médias. Utilizo o histograma e o Hilo. Se vocês quiserem saber mais alguma informação específica sobre algum indicador, vocês deixem aí nos comentários que eu estarei postando um vídeo posteriormente. Então vamos, sem mais de longo, mostrar o resultado. Beleza? Então o resultado de hoje foi muito bom. O resultado de hoje eu fiz 23 operações. Deu R$ 609,00 líquido, né? Então pessoal, por que eu fiz esse tanto de operações? Operações. Porque eu conheci um operacional no canal do Dani, que é o próprio Scalping. É um operacional muito bom, desenvolvido pelo William. Ele já é um trader patrocinado que já opera mais de ano com essa estratégia. E essa é muito assertiva. É muito boa. Como eu tenho o meu operacional já montado, que eu já estudei para isso, que é esse aqui que eu falo, para vocês aqui. Aqui, com os pontos, eu daria abaixo da média e já daria aqui, ó, 8 pontos. Eu espero dar a entrada no meu operacional, caso não esteja demorando, eu estou utilizando, estou testando essa estratégia da própria Scalping. Estratégia muito boa, porém você tem que gerar muito contrato. Então, deixa eu mostrar aqui até para vocês aqui, ó. Você gira muito contrato, buscando apenas meio ponto. Aqui, ó. Então tem uma estratégia lá que ele ensina, muito bacana, eu recomendo, muito boa. E até agora está dando certo. Então eu vou testar mais para ver se ela tem consistência. Eu acredito que sim, né? Então, resumindo, o resultado deu R$ 509,00. Agora vamos para a nossa planilha de controle. Só que a nossa planilha de controle, a semana, eu vejo aqui, ó, 3 dias de loss, pessoal. Eu já estava muito feliz que eu iniciei a semana 0x0. Então eu pensei aí, essa semana vai ser muito boa. Porém, esses 3 dias aqui, foram 3 dias muito, muito ruins. Então eu conheci a estratégia própria Scalping a partir do dia 14. Então, no meu terceiro dia, testando ela no primeiro dia. Ela deu muito boa. Porém, como eu só tenho assistido um vídeo, eu não aprendi direito a estratégia. Então eu tomei um stop aqui. Cupa minha mesmo. Foi minha culpa ter tomado esses stops. E aqui, o dólar não estava respeitando nada. Dava muito gatilho de entrada, porém stopava. Aí eu entrei naquela euforia de querer recuperar o loss, tomei na cara. Então, muito difícil mesmo. Aí, como eu já tenho 3 dias no loss, no quarto dia, eu operei só com R$127,00 positivo. Porém, eu estava negativo R$390,00 nesse dia aqui. Aí eu consegui recuperar e fechei ainda positivo. Aí, fechei logo essa operação. E hoje, eu utilizei a própria Scalping. Se eu não me engano, com ela, eu fiz quase R$200,00 com ela. E os R$300,00 foi com o meu operacional normal. Então, muito boa mesmo. Eu recomendo. Então, pessoal. No resumo do mês, nós estamos com R$1.920,00 negativo. Então, não está sendo muito bom esse mês. Infelizmente, é assim. Infelizmente, é assim. O mercado, ele não perdoa. Se você vacilar, você é engolido por ele. Então, foi uma semana de muito aprendizado. Enquanto eu não botar na cabeça que eu tenho que aceitar esse loss, eu nunca vou ser consistente. Se aqui, nos R$300,00, que é no máximo, nos R$500,00, se eu tivesse parado. Ou R$380,00 se tivesse parado. O resto daqui seria bem diferente. Então, se eu não tivesse nem operado aqui nesses dias, eu estava aqui, com R$678,00 positivo. Nesses dias aqui, se eu não tivesse operado, eu estaria com R$2.487,00. Então, faz parte. O mercado foi feito para você aprender todo dia. E aqui, eu estou com 50% de loss e 50% de win. Faltam 10 dias para fechar o mês. Mas, aquela minha meta de R$7.000,00 está praticamente impossível para eu atingir. Por quê? Porque eu tenho que recuperar esses R$1.920,00. E ainda tenho que fazer os R$7.000,00. Então, eu teria que fazer R$892,00, pessoal. Então, praticamente impossível. Não é 100% impossível. Porém, eu teria que arriscar muito. Eu não estou muito disposto. Então, mesmo assim, eu vou deixar. Vou tentar, pelo menos, recuperar esse stop. Fechar alguma coisa positiva nesses 10 dias do mês. Beleza? Então, pessoal. O vídeo do hoje era esse. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se vocês quiserem essa planilha de gerenciamento, deixe nos comentários. Que eu estarei disponibilizando para vocês de forma gratuita. Beleza? Então, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.